Pai As coisas que ao lado seu eu aprendi Confesso que eu nunca esqueci Pai, nesta cidade ainda não me acostumei Avalho aqui é o pranto que eu derramei Felicidade foi aí que eu deixei Só a saudade mora aqui no peito meu Voltar a minha terra é um sonho meu Duvido alguém de ser, que esqueceu O lugar onde nasceu, alguém que já perdeu Pedaços que não dá pra esquecer O lugar onde nasceu, alguém que já perdeu A vida, o amor, você e eu Pai Ainda me lembro do meu pé de laranja Da minha infância, da minha paixão primeira Daquela fonte ao pé da serra e do pomar Onde cresceu a pitombeira que eu plantei Pai, peço perdão por erros que eu cometi O mundo ensina e foi assim que aprendi Tenho certeza que você não esqueceu Você um dia vai rever o filho seu Voltar a minha terra é um sonho meu Duvido alguém de ser, que esqueceu O lugar onde nasceu, alguém que já perdeu Pedaços que não dá pra esquecer O lugar onde nasceu, alguém que já perdeu A vida, o amor, você e eu O lugar onde nasceu, alguém que já perdeu A vida, o amor, você e eu Eu vou ver o amor O lugar onde nasceu, alguém que já perdeu A vida, o amor, você e eu